Fala galera ligada no canal Pinturas Automotivas Hoje eu vou mostrar o meu procedimento Num ABM WX3 de branco perolizado Como pintar o branco perolizado sem deixar manchado E sem chegar com tinta nas pontas Ali atrás de mim está o carro Como vocês podem ver o primer foi lixado padrão Começando com a 320 até chegar no a 600 E nas veradas eu passei 2000 Quem passa 1200 não tem problema nenhum Acompanha aí, se gostar deixa aquele like Pra quem não é inscrito aí, se inscreve no canal E compartilha com o amigo Valeu! Essa é a minha primeira demão Eu dou uma fechada na vazão de material Pra ter um controle sobre o branco E aplico de forma aparelha na peça Essa é a minha segunda demão de tinta Eu aplico bem parecida com a primeira Mas dessa vez eu faço o máximo possível Para cobrir a mancha do primer A cada demão de tinta Eu espero um intervalo de 5 minutos E passo pra não pegar pó Agora vocês vão acompanhar Eu aplicar a minha terceira E última mão de tinta Eu uso uma lâmpada pra ter um controle Sobre a peça Deixar um bom acabamento E depois vim com a pérola Vocês podem notar também Que a aplicação agora é mais pulverizada O que vocês estão vendo eu fazer agora É colocar um guia Pra saber certinho onde o branco parou Isso me ajuda bastante Na aplicação da pérola Logo em seguida eu passo um pano pega pó E aplico a primeira demão de pérola Before it ever mattered What I had in my tank Yeah, back when I was trying To get a tip at softwaite And back when I was rapping From a hell of a But nowadays We rapping to stay relevant I'm guessing that If we can make some wishes Out of airplanes And maybe, oh maybe I gon' bounce To the game's day Before the politics That we called a rap game And back when Ain't nobody listen To my next thing And back before I tried to cover up my slang But this is so that Hey, no, what's up? I been waiting So can I get a wish To stand the politics And get back to the news If it started this shit So here I say And then again I say I'm hoping we can make some wishes Out of airplanes And wishes out of airplanes I'm a young 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 You're one more That guy You're one more That guy You're one more That guy That guy You're one more You're one more You and me Vocês podem ver Que a pintura Fica bem padrão Não cheguei Com tinta nas pontas E agora Vou botar O verniz na pistola E começar a invernizar Tchau. Depois do intervalo de 5 minutos, essa é a minha segunda mão de verniz. Esse foi o resultado do meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal.